A morte de Anderson da Silva Pereira, o Dandam, comerciante de pedras, popularmente conhecido como Dandam Barulho, 38 anos de idade, morador do bairro Bela Vista, causou grande repercussão ontem em Teoflotone. Anderson Silva, o Dandam, foi morto com disparos de arma de fogo e o corpo encontrado na região do antigo posto Nicolete, às margens da BR-116, aqui em Teoflotone. A polícia militar foi acionada na noite de quarta-feira, por volta das 21h45, dando conta de que alguém teria sido retirado de um veículo e sido vítima de disparos de arma de fogo naquele local. As equipes da PM foram para lá, imediatamente iniciaram as buscas, a área foi isolada, foi feita a perícia técnica e começou-se então um trabalho de investigação do caso. Somente ontem à tarde é que a polícia militar apresentou as primeiras informações oficiais à imprensa acerca do ocorrido, confirmando a prisão de um policial militar rodoviário, cujo nome não foi revelado, residente aqui em Teoflotone, atuante na PM rodoviária neste município e que seria suspeito de envolvimento neste crime. As primeiras informações dão conta de que a motivação da morte do pedrista pode ter sido por conta de uma dívida de dinheiro relacionada ao comércio de pedras preciosas. O major Kleber, da assessoria de comunicação da 15ª região de Polícia Militar, foi quem se incumbiu de participar de uma entrevista coletiva com a imprensa para trazer as informações coletadas pela Polícia Militar acerca deste assassinato e da investigação que agora está sob responsabilidade da Polícia Civil. De acordo com o oficial da PM, não será aberto o inquérito policial militar a princípio, visto que o militar acusado de envolvimento no crime teria praticado a ação no seu dia de folga, sem envolvimento com o trabalho relacionado à sua atividade policial. Vamos então a essa entrevista coletiva, concedida ontem pelo major Kleber, da Polícia Militar, falando sobre a morte de Anderson da Silva Pereira, o Dandam Barulho, assassinado próximo ao posto Nicolete, aqui em Teóflotone. A pessoa de 38 anos foi encontrada caída ao chão. A Polícia Militar, de imediato, empreendeu todas as diligências no sentido de localizar ou desvendar a autoria, o que foi feito ao longo do dia, culminando com a prisão de um suspeito. Infelizmente, é suspeito da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar aqui em Teóflotone, Polícia Militar Rodoviária. Supostamente, ele tem envolvimento no homicídio, mas isso será apurado em inquérito policial comum, uma vez que o militar estava de folga, portanto a apuração passa a ser de competência da Polícia Civil. E a gente aguarda, então, após as apurações em inquérito policial, saber detalhadamente por que o fato se deu da forma como foi descrito no local dos fatos. O que o militar fala a respeito do caso? Qual seria a participação dele no crime? Olha, como eu disse, as apurações estão em curso, mas supostamente a causa do crime tem a ver com crédito em dinheiro, tem a ver com dívida, alguma coisa nesse sentido. Mas só as apurações do inquérito policial, formalizado no caderno apuratório, poderá dizer concretamente, de fato, o que realmente aconteceu. Mais pessoas participaram desse crime? Tem essa possibilidade? Pode ser que haja participação de mais pessoas, exatamente em função da circunstância em que o corpo foi encontrado, dado também a circunstância do número de disparos efetuado, pode ser que haja participação de mais pessoas. Mas só o inquérito policial, como eu bem coloquei, com o seu tempo devido, com as apurações devidas, falarão se houve ou não mais envolvidos no episódio. Dá para adiantar quem seria o devedor, se a vítima ou militar? Em tese, o devedor ou a vítima? E em relação à participação, esse local onde a vítima foi assassinada, tem algum tipo de rastreamento sendo feito para identificar o momento em que isso aconteceu? Só a perícia vai dizer qual o momento exato que se deu o fato. O certo é que o corpo foi encontrado já nas primeiras horas da manhã, o que implica dizer que o homicídio tem ocorrido na madrugada. Qual o relacionamento entre o suspeito e a vítima? Como eu disse aqui, provavelmente um relacionamento comercial. Em tese, a vítima certamente devia um quantitativo, um numerário para o suposto autor e talvez aí tenha ocorrido a desavença e possível motivo do crime. O valor dessa dívida já pode ser adiantado, Major? Não temos esses detalhes de valores. Só o inquérito realmente que vai conseguir apurar essa questão de valores. Qual a providência com o policial a partir de agora? A providência é o seguinte, o policial militar estava de folga, a competência da apuração é da polícia civil. Em sendo preso em flagrante, ele será recolhido ao quartel da polícia militar aqui em Teoflotone. E só depois que o advogado dele tomar pé da situação que a gente vai saber o que vai suceder. Se a prisão em flagrante vai ser ratificada ou se vai ser relaxada, como que ele vai responder? O certo é que se ficar comprovado o envolvimento dele de fato no crime, ele vai responder pelo crime de homicídio. Então não tem uma apuração militar por parte da polícia militar desse crime? A princípio não há inquérito policial militar porque em tese ele estava de folga. Não consta em escala de serviço o nome do militar como estando em serviço. A arma usada no crime já foi apreendida, foi recolhida, pertence à carga da polícia militar. Trata-se de um armamento particular, Major? Muito provavelmente um armamento particular, porque as cápsulas encontradas tratam-se de cápsulas 9mm. As cápsulas, a munição utilizada pela polícia militar normalmente é a munição .40. Não temos certeza ainda, mas muito provavelmente a arma utilizada teria sido uma arma particular. Quanto ao executor dos disparos também é prematuro dizer? O executor dos disparos, como eu disse que pode ser que tenha mais envolvidos, é prematuro dizer que o executor tenha sido o suposto autor que está até então retido, preso e em flagrante. Alguém mais foi preso? Até o momento não. Até o momento não.